E aí, Joe! Tom Capone na área, diretamente da toca do bandido E aí, Joe! Onde é que você tá com essa arma e na má? Boa! E aí, Joe! Esse não é o atalho pra você sair dessa coisa Toca do bandido 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 Para todo lado Meu irmão Aqui estou por causa dele E eu vou te dizer Te dizer Te dizer Te dizer Te dizer Talvez Eu não tenho a briga, mas é assim que Oh! Eu fomento o pesado, o vocal fechado, eu quero mais coisa Mas é sempre difícil me perder Ei, Joe! Onde é que você tá na mira? Onde é que você tá na mira? Onde é que você tá na mira? Ei, Joe! Onde é que você tá na mira? E aí, Joe! Onde é que você tá na mira? 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 Meu irmão, aqui estou em casa dele E eu vou te dizer que eu te amore Tá bem, eu odeio a vida, mas é assim que Pamento pesado, boca fechada, eu quero mais bem Mas esse é difícil, me detentei Muitos castelos já caíam e você tá na mira E tá na meia, e tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Muitos castelos já caíam e você tá na meia Música Menos de 5% dos caras no local São dedicados a alguma atividade matinal Música Aparecendo o árabe, jarabe, jarabe do carro Cuidado com 4 mil, até por mim se pensar Que esses caras é que são os donos da biografia Já que a grande barra não estariam nele no pozinho Só que a zona é direto, só que a zona é direto, só que isso A zona é direto, só que isso Música 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 Muito obrigada. Urrava.